Olá pessoal, agora nós vamos falar sobre o último componente desse capítulo 3, que é o componente que a gente chama de Program Counter, é o contador de programas. O que significa isso? Esse é o contador que vai indicar que instrução o seu computador vai executar. Para isso, a gente precisa de uma interface interessante para ele. Ele é um registrador, ele vai ter 16 bits, como tudo no nosso processador vai ter 16 bits, mas ele tem alguns sinais de controle importantes que a gente precisa chamar a atenção. Então, deixa eu tentar explicar aqui, desenhando um pequeno diagrama dele. Como todo componente, ele tem uma caixinha, chama PC, que é o Program Counter, e ele vai ter a nossa entrada de 16 bits, ele vai ter a saída Alt também de 16 bits, e agora a gente precisa olhar para três sinais de entrada que ele vai ter. Ele vai ter o sinal de entrada Lowered, que ele vai carregar um valor do IN no Alt. Ele vai ter um sinal de entrada INC, que vai incrementar o valor do Alt para mais um, e ele vai ter um valor de Reset, que ele vai pegar e vai zerar o valor do Alt. Observe que a gente já fez separadamente cada uma dessas três operações, lembram disso? Na aula retrasada, a gente pegou o INC, a gente criou aquele INC 4, e a gente usou o FFD 4 para poder montar um contador que se incrementava de tempo em tempo. A gente também fez alguma coisa com cara de Reset, lembra? Quando a gente fez o relógio e a gente pegou o componente do relógio, que ele ia contar até 23, e quando chegasse em 23 ele zerava a contagem. E o load, obviamente, a gente fez na aula passada, que é o load do próprio registrador. Tudo bem? Então aqui, vamos pensar direitinho o que a gente tem que fazer e quais são os componentes que a gente precisa colocar e como a gente vai ter que fazer esse resultado. A nossa meta aqui é desenvolver esse componente e a gente vai, com isso, completar o último chip, no caso desse capítulo. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu vou dar um tempinho para vocês, contar até 3, como sempre, e vou dar uma pausa aqui, e vocês tentam montar um diagrama desse componente. Logo na sequência eu vou resolver ele aqui também. Então vamos lá. 1, 2, 3. Pausa. Ok. Então agora, pessoal, agora que vocês já fizeram, eu espero que vocês já saibam tudo e queiram até pular esse vídeo até o final, mas vamos tentar resolver aqui só para vocês terem a ideia geral. Então o nosso reset, o nosso ink e o nosso load precisam trabalhar sempre com versões de 16 bits, né, com esse nosso registrador. Então a primeira coisa é que o PC, ele vai ser um register, quer dizer, aquele componente nosso de 16 bits é o que é o nosso PC. E isso aqui sai o out. E ele tem 16 bits. Então essa é a primeira coisa. É bem claro para a gente que a gente vai ter esse cara. E a gente precisa olhar direitinho o que acontece com cada um desses componentes. O que acontece se eu ligar mais de um deles? Vamos supor que eu liguei, certo? Eu vou ligar esses componentes, vou ligar o reset, vou ligar o int e vou ligar o load. O que vai acontecer? O que vai acontecer? A gente vai, se a gente ligar o reset, certo? O reset tem prioridade sobre todos os outros. Então se o reset tem prioridade sobre todos os outros, a entrada in daqui, ela vai ter que tratar por último o reset. Então se a gente colocar o sinal de reset aqui, certo? E quando a gente fizer reset, vamos lembrar aqui, eu tenho 0 e 1, né? Então quando a gente fizer reset igual a 1, nesse caso, eu vou colocar 0 aqui. São 16 zeros, tá? Quando eu fizer reset igual a 0, vem o componente de algum outro lugar. Quer dizer, vem de algum momento para trás. E aí o próximo em prioridade nosso é o load. O que significa isso? Que eu vou ter outro moocs aqui. Certo? E esse moocs aqui vai fazer o load. Certo? Então a gente vai ter esse componente de load aqui. E se esse componente de load tiver como 0, significa que eu não vou carregar nada. Mas se ele tiver com valor 1, eu vou pegar a entrada do nosso circuito. Então eu tenho uma entrada do circuito aqui que faz esse componente funcionar. E aí, qual é o nosso próximo valor? O nosso próximo valor aqui é o nosso incrementador. Então a gente tem que saber se a gente vai fazer um int ou não. Eu vou tentar encaixar nesse cantinho aqui da nossa figura. Então a gente vai ter o int também em mais um moocs. Certo? E se a gente fizer int igual a 0, o que significa isso? Significa que eu não quero incrementar. Então eu tenho que manter o valor que estava anteriormente lá. Logo a gente vai pegar esse valor aqui. E vai colocar aqui. Agora, quando eu tiver int igual a 1, eu preciso dar um jeito de somar 1 nesse componente. Como é que a gente faz para somar 1 nesse componente? A gente coloca aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer caber aqui. Eu vou colocar ele deitadinho aqui embaixo. Um int. O que significa isso? Significa que a gente já tinha feito o componente int 16. E se eu escolher o sinal int, eu vou pegar a saída exatamente do int 16. E com isso a gente consegue montar o nosso componente. Relembrando, toda vez que eu faço um reset, não importa o que aconteça com os outros sinais, a gente vai dar o valor 0 aqui para frente. Certo? A gente vai dar o valor 0 aqui nesse momento. E aí eu fiz o reset valer. Quando a gente faz o load e o reset está com o valor 0, né? Então eu posso ter a prioridade do load e eu consigo carregar o valor do int para dentro do nosso circuito. E quando a gente está com o load igual a 0, reset igual a 0, a gente vai fazer o int aqui, que ele pode ter o valor 1. Então ele vai incrementar o alt, vai colocar alt igual a alt mais 1. Ou se o int for 0, ele simplesmente mantém o alt do valor que ele estava antes. Ok, pessoal? Com isso a gente completa esse componente. A gente completa o componente do Program Counter. E esse é o último componente do nosso capítulo 3. Tá bom? Falou, pessoal. Até mais, então.